Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a trajetória da intelectual Maria Beatriz do Nascimento, ou Beatriz do Nascimento como ela ficou conhecida. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está aí assistindo, deixar o like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, deixar um comentário, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Bom, seguindo essa nossa conversa dessa semana, apresentando algumas trajetórias, alguns intelectuais negros e seus pensamentos, hoje a gente vai falar da Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, ela é uma historiadora, ela nasceu nos anos de 1940, na década de 40, em Aracaju, no Sergipe. Muito nova, ela migrou com a família para o Rio de Janeiro, onde ela fez toda a formação acadêmica dela. Ela se formou em História na Federal do Rio de Janeiro. E na Federal Fluminense, ela fez a pós-graduação dela, que resultou num trabalho muito importante, que é intitulado Sistema Alternativos de Organização Negras, dois pontos, dos quilombos às favelas. Por que ela analisou, ela fez esse trabalho? Porque o grande parte do pensamento da Beatriz Nascimento é ao redor da organização social do negro. Porque como ela fala em várias entrevistas que tem pela internet, em documentos também que a gente tem sobre ela, ela comenta muito que uma das grandes angústias que ela tinha quando ela estava na graduação é que ela sempre via a análise da história do negro no Brasil só sobre a escravidão. Era um monte de estudos sobre o escravo, como se só se resolvesse a exploração do trabalho, a participação do negro na sociedade brasileira. Como se era só isso que se resumia a história do negro. E ela, a partir dessas inquietações, ela começa a analisar e a estudar os quilombos para além daquele momento histórico de resgate de zumbi de palmares, de vários outros quilombos, porque a Beatriz Nascimento vai fazer uma pesquisa profunda nos quilombos da região de Minas Gerais, por ali assim, e ela vai trazer essas discussões sobre um sistema de organização, para além dessa parte só histórica. Então a Beatriz Nascimento é uma das pioneiras em abrir essas discussões dentro da academia de que a história do negro não se resume apenas à exploração do seu trabalho, que existem outras coisas que deveriam ser analisadas, que hoje a gente chama que deveria descolonizar a história do negro no Brasil. E ela começa essas pesquisas sobre o quilombo, e ela amplia essas discussões para dentro do movimento social negro, que ela vai se envolver nisso aí também. Ela vai criar, junto com outros estudantes dentro da Universidade Federal Fluminense, um grupo de trabalho chamado André Rebouças, em que eles vão incentivar as discussões das relações raciais no Brasil, de quais eram outras perspectivas sobre a história do negro no Brasil. Então ela vai misturar muito também, assim como Lélia Gonzalez, a pesquisa e a vida prática dela também. A Beatriz Nascimento tem muitas discussões, como eu comentei com vocês, a respeito do que era o quilombo. E tem uma entrevista dela que circulou na internet, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, em que ela foi perguntada sobre o que era o quilombo para ela, como ela definia o quilombo. Eu vou ler para vocês, porque eu não decorei a frase inteira, e é uma frase longa, então eu vou dar uma olhada aqui no meu roteiro. Bom, abre aspas, né? O quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, com seus hábitos, com seus costumes, com sua cultura, sua forma de ser. E aí ela comenta isso, porque ela começa essa entrevista falando, e também alguns artigos dela discutem sobre isso, que a história do negro no Brasil era uma história escrita a partir de mãos brancas. Então, por isso que essa história só estava reduzida à exploração da mão de obra escrava. Porque pessoas brancas apenas narravam essa parte da exploração. Eles não iam narrar, por exemplo, quão difícil foi invadir e tomar o quilombo de Zubi dos Palmares, por exemplo. E ela começa a comentar sobre isso, ela começa a pesquisar profundamente sobre isso, para trazer para dentro da história, principalmente da área da história, que ela é dessa área e ela discute muito sobre isso, sobre essa historiografia escrita por pessoas brancas, que não têm outros lados da história. E isso a gente pode linkar também com a Shimamanda Dish, quando ela fala o perigo de uma história única, de que até os anos 70, até Beatriz Nascimento, e ainda foi um trabalho muito longo para que a história do negro não fosse contada apenas de uma única forma, como se só existisse aquele estilo de história do negro no Brasil. E aí, então, a Beatriz Nascimento é uma pioneira por isso, por trazer uma diversidade de narrativa, e como ela mesma dizia, a história do negro deve ser contada pelas pessoas negras também, porque ser negro e experienciar tudo isso nos dá também a capacidade de analisar e de contar uma outra perspectiva, que não dessa história única que é narrada sobre a existência, a existência não que eu posso dizer, a colaboração, a participação dos e das sujeitas negras na construção da nação brasileira, por exemplo. E aí, para encerrar, eu vou deixar a indicação do livro organizado pelo professor Alex Hartz, que tem uma coletânea de artigos escritos da Beatriz Nascimento, o nome do texto é Eu Sou Atlântica, ele faz uma análise de toda a história de vida da Beatriz Nascimento, como também uma análise da escrita da Beatriz, e ao final do texto a gente tem alguns artigos reunidos da Beatriz Nascimento, esse livro está disponível online, então, para quem ficou interessado e quer saber mais sobre a Beatriz Nascimento, eu sugiro muito a leitura de Eu Sou Atlântica, eu vou deixar aqui na descrição também o link, para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais dessa pensadura. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!